Oi, oi! Vídeo de costura do nosso vestido ombro a ombro, com essa sainha linda. O que eu quero contar pra vocês é que eu cortei um viésinho, ó, pra servir de túnel pra eu poder passar o elástico, tá vendo? Um viés normal. Se você já tiver ele pronto, pode. Eu coloquei na largura que cabia o elástico, tá vendo? E passei. Se você quiser colocar ele comprido, pode também, mas no meu caso aqui eu não tinha tecido suficiente, então eu tive que fazer ele pequeno. Então eu fiz um pras costas, um pra frente, tá vendo? Um pra cada um. Então eu coloquei dois na manga, um na frente e um nas costas. Então ficou assim, tá bom? Então a primeira coisa que eu vou fazer é fechar aqui as laterais, mas antes eu vou colocar o viés aqui alfinetado em cada parte pra eu não perder quem é de quem, porque cada um ficou no tamanho, né? Então agora a gente vai fechar as laterais, tá? Eu passo o overlock, nenhum dos lados eu fecho. Porém, o outro lado eu não vou fechar, que é esse lado de cá, eu vou deixar ele aberto, então eu vou só overlockar. Então eu vou passar o overlock nas duas folhinhas separadas, porque eu vou colocar um zíper aqui, entendeu? Então ele vai ficar assim, aberto, com a costura aberta, tá? Então eu vou lá overlockar e já volto. Já overlockado, eu vou pegar e vou costurar só um pedacinho desse lado, tá vendo? Só um pedacinho debaixo da cava. Então ficou assim, daqui pra baixo vai vir o zíper, tá bom? Agora eu vou pegar a manga porque eu preciso fazer uma bainha de lenço na beiradinha. Então eu vou fazer a bainha de lenço nas duas manguinhas aqui. Com as bainhas de lenço feitas, prontas, né, eu venho e fecho a lateral da manga também, passo uma retinha e overlocko. Faço isso também nas duas mangas, tá? Depois das mangas overlockadas, agora eu vou rodar a manga na cava. Então eu pego o lado direito, né, coloco direito com direito, frente com frente, olhando sempre o pique, tá vendo? Que eu deixei. E aí eu coloco esse pique pro lado da frente e uno primeiro pelas laterais, né, unindo as costuras pra ficarem bem casadinhas. E depois eu venho alfinetando o resto da manga e costuro. E depois eu venho alfinetando o resto da manga e costura pra ficarem bem casadinhas. E depois eu venho alfinetando o resto da manga e costura pra ficarem bem casadinhas. E depois eu venho alfinetando o resto da manga e costura pra ficarem bem casadinhas. Depois de costurado e overlocado, agora, o que que eu vou fazer? Eu tenho que fazer a bainha de lenço, né, do decote também, porque o meu decote vai ficar com o babadinho pra cima. Então, eu vou vir aqui e vou fazer uma bainha de lenço no decote todo, tá? Bainha de lenço pronto. Olha só como é que ficou. Bem bonitinho, né? Agora, eu vou colocar os meus vieses aqui, ou túnel, né, pro elástico. Então, eu vou encaixando eles, deixando sobrar mais ou menos uns 2,5 centímetros de babadinho pro decote, né? E aí, eu vou alfinetando eles bem certinho no contorno ali, no caso da cava, também do decote. Vou fazendo bem direitinho pra que, na hora de costurar, eles fiquem todos certinhos, né? E aí, eu vou colocar os meus vieses aqui. Eu sempre deixo sobrar um centímetro pra lá, um pra cá, tá vendo? Pra me dar a costura, pra me emendar o viés. Mas, no caso, se você fizer uma tira comprida, direta, aí você não precisa fazer assim, você só vem alfinetando ele todo. Mas, se por acaso, seu tecido também não der pra você tirar uma tira inteira, você pode usar essa forma que eu faço aí. Depois de tudo alfinetado, eu venho, confiro se tá tudo certinho. E vou unindo, né? Os meus túneis, né? Costurando cada um ali, passando uma costura. E aí, eu vou colocar os meus vieses. E aí, eu vou colocar os meus vieses. E aí, eu vou colocar os meus vieses. Se inscreva no canal. Depois de tudo costurado, agora eu venho chapando esse túnel, né? Eu costuro ele, lembrando que a gente tem que deixar um buraquinho pra poder passar o elástico, tá? Então, eu começo ali por uma das extremidades, né? Uma das emendas da manga. E aí, eu vou costurando na beiradinha todo o contorno. E aí, eu vou costurando na beiração. E aí, eu vou costurando na beiração. Tá vendo? Pra poder passar o elástico depois. E aí, fica mais fácil, né? Aí, depois que eu termino aqui, eu venho e passo uma outra costura chapando ele embaixo. Aí, embaixo, não precisa deixar um buraquinho. Pode ir direto. Aí, embaixo, não precisa deixar um buraquinho. Tchau, tchau. E pronto, o túnel tá feito. Não é difícil de fazer, né? Uma vez que você alfinetou, sai tudo certinho. Olha só pra vocês verem como que ficou, ó. Ficou bem bonitinho, né? Ficou bem fofinho. Fica lindo esse decote. Depois é só passar o elástico por dentro. Olha como que ficou o avesso, ó. Ficou só uma costurinha, né? Fica bem limpinho. Pois é, agora o que a gente vai fazer? Vamos colocar ele pra lá e vamos trabalhar o barrado. Eu cortei várias tiras, porque mais uma vez meu tecido foi pouco, mas eu cortei ele na largura de 12 cm. E aí, agora eu vou unir eles aqui nas laterais e vou fazer uma tira comprida, tá? Não vou fazer... não vou emendar costura, não. Vou fazer uma coisa direta, tá? Então, eu vou costurar aqui as laterais e vou overlocar. Lembrando que também tem que overlocar, né? Então, costuro, overloco e depois também eu vou passar uma costura aqui pra franzir. Então, a gente já aprendeu três costuras, puxa e franze, tá? Então, esse aqui é o resultado da minha tirinha já toda franzida. Tá vendo, ó? Passei as três costuras, overloquei e puxei. Aí, ficou assim, olha só. Viu? Eu não fiz bainha de lenço, tá? Vou fazer depois. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou unir as laterais da minha saia. Então, eu peguei aqui as costas e vou unir aqui na lateral. Só que eu não posso me esquecer de que um lado fica aberto, né? Que é o lado do zíper. Então, esse lado de cá, que é o lado onde tem esse recorte na saia, esse lado eu vou fechar ele todo. E o outro lado eu vou overlocar com a costura aberta. Mas, se você tiver alguma dúvida, tá vendo? Você pega o corpinho, coloca a saia e aí você descobre qual que é o lado que tem que ficar aberto. Tá vendo aqui, ó? Pelo visto aí, eu ia fazer cagada, né? Ou seja, é o lado do recorte que eu tenho que deixar aberto. Então, eu venho e dou um piquezinho pra eu saber até onde que vai o zíper, tá? E aí, eu overloco esse lado aberto e o outro lado que eu vou fechar. E aí, eu overloquei tanto aquela lateral quanto essas duas laterais abertas. E agora, desse lado aqui, eu vou fechar só do pique pra baixo, tá? Então, eu acho o meu pique aqui que eu fiz e aí passo uma reta daqui pra baixo. Todas as laterais costuradas. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o babadinho aqui. Então, eu pego meu babadinho e vou alfinetando ele aqui, né? Prendendo ele, eu começo por esse lado, que é o lado mais... Que é o lado da pala, né? Da saia. E vou alfinetando ele de forma que ele fique bem ajeitadinho, tá vendo? Vou ajeitando o franzido pra que não fique embolado, não dê dobrinha, nem nada. Então, eu vou fazer isso aí. E aí, eu vou fazer isso aí. E aí, eu vou fazer isso aí. Essa parte aqui próximo da cintura, eu deixo franzido bem ralinho, tá vendo? Eu não concentro muito franzido aqui, porque eu quero aqui bem levinho, tá bom? Mas só essa parte. O resto eu deixo bem franzidinho. Agora aqui, eu vou unir essa parte, que é a parte da pala, né? Vou unir ela aqui. Eu vou costurar ela aqui, porém, tem algumas partes que eu preciso pular, deixar um buraquinho, que é pra mim poder overlocar e também fazer a bainha de lenço do babadinho. Tá vendo? Ó, aqui eu paro. E aí, eu solto esse pedacinho aqui, eu vou costurar essa partezinha que passa na reta, porque é muito importante, né? Essa parte está costurada. Lembrando que depois eu tenho que overlocar essa parte aqui. Aí, depois disso, eu venho continuando a costurar, ó, mas lembrando de deixar aquele espacinho, tá vendo? Eu pulo aquela parte, ó, e costuro daqui pra baixo. Porém, aqui no final também, eu deixo uma pontinha. Olha só, eu vou deixar uma pontinha aqui, não vou até o final, tá vendo? Pra eu poder fazer a bainha de lenço nessa parte. Agora, eu continuo costurando aqui, né? Porque depois eu venho, passo uma costura e prendo todo mundo, depois que eu overlocar e fazer a bainha. E agora, eu venho costurando, tá vendo? Todo o babadinho retorno na barra da saia. E sempre ajeitando, olha só, é muito importante você ir ajeitando o franzido, pra que o franzido fique bem distribuído e não fique dando dobrinha, sabe? É muito importante isso. Então, tenha esse cuidado, que eu tenho certeza que sua saia vai ficar com outra qualidade. Aí, depois de tudo costurado, olha só como ficou. Ficou bem bonitinha, né? Muito linda. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou aparar um pouco esse babado aqui, na parte da cintura. Só um pedaço, porque eu não quero ele tão largo assim. E eu cortei as tiras todas, né, com a mesma largura. Então, aqui eu vou deixar ela um pouco mais estreita. Então, eu tô fazendo no olhômetro mesmo, tá? E aí, fica assim, olha. Ficou bem bonitinho, eu prefiro assim. Agora, eu vou fazer a bainha de lenço, vou overlocar, vou fechar esses buraquinhos aqui. E já volto com vocês, tá? Tô com tudo overlocado. E a bainha de lenço também feita, tá bom? Já tá tudo pronto, já fiz bainha, já overloquei, já fechei os buraquinhos. Agora, eu vou passar uma costurinha, jogando essa costura do franzido toda pra cima, tá vendo? Aquela costurinha que a gente dá na beiradinha, então. Uma costurinha de acabamento, né, de orientação. Então, ela fica aqui, ó, e ela mantém o babadinho, a costura do babadinho pra cima. Então, eu faço isso em todo um contorno. Tudo pronto, olha só como ficou nossa saia, ficou bem bonitinha, né? Agora, só falta unir no corpo. Porém, antes, eu vou passar um lastex aqui na cintura. Porque eu não sei se vocês lembram, mas eu deixei a cintura da saia mais larguinha do que a cintura do corpinho. Então, eu queria realmente que essa saia de baixo ficasse um pouquinho mais soltinha. E o corpinho um pouquinho mais justinho. Então, foi proposital. Então, agora eu vou passar esse lastex aqui pra na hora que eu juntar no corpo, ficar bem harmonioso. Vai ficar bem bonitinho, vocês vão ver. Agora, eu vou unir aqui, né, o corpinho na saia. Então, eu coloco direitinho nas laterais, né? Lembrando que um lado tá aberto, que é o lado do zíper. Então, eu simplesmente vim e uni a cintura aqui, casando as laterais direitinho. E aí Agora, só falta overlocar aqui a cintura. E pregar o zíper, né? Então, tudo overlocado. Eu vou pregar o zíper aqui. O zíper invisível. E já volto. O zíper pregado, tudo pronto. Agora, só falta o elástico. Pro elástico do decote, eu coloquei uma medida 20 cm menor do que a circunferência do meu ombro a ombro, tá? Então, eu coloquei essas medidas, marquei no elástico e cortei o elástico maior. Então, eu deixei as marcações, né? E cortei uma sobrinha pra lá e pra cá pro elástico. E aí, coloco um grampo e enfio ele dentro desse túnel. Vou confessar pra vocês que não foi uma tarefa fácil. Porque o elástico, ele tende a torcer. Então, se vocês tiverem uma dica aí de como enfiar esse elástico de forma que ele não torça, por favor. Põe aqui embaixo pra mim nos comentários que eu quero saber. Porque eu achei bem difícil enfiar esse elástico, viu? Todo assim, sem ele torcer. No início vai, mas depois eu fiquei pensando se a gente não costurasse ele no túnel primeiro, né? E já pregasse o túnel com o elástico preso. Fiquei pensando nisso. Depois eu vou testar pra ver se funciona. Mas eu enfiei ele aqui, deu certo, mas com muito trabalho. Aí, depois eu venho e distribuo bem direitinho o elástico. Passo um retrocesso, né? Nessa marcação que eu deixei nele. E aí, eu aparo e enfio esse restinho do elástico pra dentro, né? Vou puxando ele, ajeitando com jeitinho, né? Pra ele poder enfiar pra dentro. Aí, depois eu passo uma costurinha fechando esse buraquinho, né? Que não pode deixar ele aberto. Outra coisa que eu fiz foi também prender o elástico também com os retrocessos, ó. Em todas as costuras. Tanto do ombro, né? Na emenda da manga com o corpinho. Pra evitar que o elástico torça, né? Porque ele preso, assim, pelo menos ele fica firme, não fica torcendo. E aí, ficou pronto o nosso vestido. Olha que gracinha. Eu coloquei uma etiquetinha, a minha etiquetinha nas costas, né? Mas é opcional, tá? A etiqueta. Mas o resultado é esse. Olha só que gracinha que ficou o decote. Eu gostei muito do resultado. Achei que esse vestidinho ficou bem fofinho, bem romântico, né? Olha como ficou o barrado, franzido, bem distribuído. E é isso. Olha aí pra vocês verem o resultado final. Olha que gracinha que ele ficou no corpo. Ele deu um leve franzidinho na cintura, bem pouquinho. Mas eu achei que ficou bem lindo. Bem bonitinho. Olha o decote, como é que ficou bem gracinha. O fato de eu ter colocado 20cm menor do que o meu contorno, ficou bem preso em mim. Aí na boneca já tá preso, imagina em mim, que sou maior, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Dê um like pra mim. Coloca aí nos comentários o que você achou. Me ajuda muito, tá? A crescer aqui no YouTube. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!